Vamos falar um pouco da CPI do Fim do Mundo? A CPI do Fim do Mundo e a CPI do MST. Como eles sacaram que não ia dar em nada aquela do golpe, porque ia ser um tiro no pé, então eles resolveram fazer da CPI do MST a sua militância contra o governo. Aliás, as milícias digitais que servem essa gente e associados correm no mesmo esgoto. Vamos lá, vai. Demorou um pouco mais de uma hora de trabalhos para que a CPI do MST presenciasse o primeiro embate entre governistas e oposição. E não foi qualquer entrevero, não. Foram registrados socos na mesa do plenário dados pelo deputado Valmir Assunção, do PT, que não se conformou com a fala do deputado Eder Mauro, do PL, que associou o movimento do Sem Terra à marginalidade. Talirta Petrone, do PSOL, e Samia Bofim também se manifestaram em repúdio à fala e citaram uma investigação envolvendo Eder Mauro por suposto crime de tortura. Eder Mauro declarou o seguinte, São poucos os assentados que realmente produzem alguma coisa. Queremos levantar quem está à frente desses atos criminosos, dessa marginalidade que invade terras produtivas. Eu dei uma engasgada aqui porque eu falei Talita Petrone, é Talíria Petrone, é deputada do PSOL. Vamos soltar o vídeo aí, vamos lá. Porque ela está apurando exatamente situações de um grupo que não é um movimento social, mas um movimento sim de marginais que invadem, que invadem, que quebram, que põem fogo em sedes de fazendas, que matam animais, que matam animais e que sempre reponha, por favor, mais 30 segundos, seu presidente. A esquerda, eu não sei se porque é só comigo que vocês não deixam falar. Tem medo da verdade? Então deixa eu falar. Olha aqui, vamos lá. Isso certamente, espero que tenha tempo de aparecer na CPI. 1.900 associações, 160 cooperativas, 120 agroindústrias, maior produtor de alimento orgânico da América Latina. Isso tudo pode ser verificado, tá? Isso aqui são fatos. 16.111 toneladas de arroz orgânico, 37 milhões de litros de leite beneficiados por dia. Eu tenho curiosidade de saber qual é a produção desse cara aí, para estar nessa CPI. Eu vou atrás. Não, não é perseguição. Quero dados. Quero saber quanta comida ele produz para chamar, assim, os outros de marginais. O soco na mesa foi dado pelo Valmir Assunção do PT da Bahia. Eu falei muito bem, porque ele é um deputado. A origem dele é o MST. E ele não é bandido. Então, você vai fazer uma CPI, que você diz que quer investigar alguma coisa, e já parte do princípio que você está investigando marginais? Isso não é CPI. Isso é uma tentativa de pelotão de fuzilamento. Mas, a CPI, o Ricardo Salles, relator, já disse que quer também investigar a MTST. E na mesma entrevista que disse isso, lembrou que o Guilherme Boulos, que também é candidato a prefeito de São Paulo, assim como o Ricardo Salles é pré-candidato, é o líder da MTST. Aliás, o Ricardo Salles quer ser candidato, por enquanto o PL pretende apoiar o prefeito Ricardo Nunes. Então, a CPI virou um palco para a projeção política, para a gritaria, para coisas como essa aí. Ah, teve invasão de terreno produtivo, não sei o que, ok, vamos, investigue-se, se é que é caso de CPI. Agora, se você parte do princípio de que você está lidando com bandido, você vai investigar o quê? E parece, parece que foi a Samia Bonfim que foi impedida de falar, porque ela lembrou quem é o presidente da CPI. É isso? Foi ela, foi ela. E também me inscrevi, senhoras e senhores, para dar uma notícia que acabou de sair na imprensa, porque ficaram bastante incomodados com os deputados que falaram a respeito das investigações da Polícia Federal que recai sobre o presidente, mas acabou de sair a notícia que o Moraes autoriza a Polícia Federal a retomar a investigação do presidente da CPI e do MST pela participação em atos democráticos, que até agora o senhor estava dizendo que era mentira. É isso, não, tá bom. Olha, sim, ele está sendo investigado. Sim, ele está sendo investigado. Agora, ainda assim, veja, eu sou preciso nessas coisas. Poderia haver o que investigar no MST mesmo tendo esse presidente. Eu só pergunto se estão querendo investigar alguma coisa. Não é para investigar. É palco para uma oposição que não tem pauta.